O meu telefone Meu bem, ela de lá me respondeu Se você não me esqueceu Posso voltar se você quer O meu telefone Fez 33 de madrugada Pôs o fone no ouvido Alô, alô, quem é? Sou eu, meu bem Ela de lá me respondeu Se você não me esqueceu Posso voltar se você quer A noite quando deitei Pedi ao nosso senhor Pra ele me ajudar Me ajudar Porque eu estava sofrendo E somente o milagre Poderia me salvar Me salvar Com os olhos rasos d'água Fiz a minha oração E logo peguei no sono O milagre aconteceu Acordei de madrugada Com o telefone chamando O meu telefone Fez 33 de madrugada Uso fone no ouvido Alô, alô, quem é? Sou eu, meu bem Ela de lá me respondeu Se você não me esqueceu Se você não me esqueceu Posso voltar se você quer O meu telefone Fez 33 de madrugada Pus o meu telefone Pus o fone no ouvido Alô, alô, quem é? Sou eu, meu bem Ela de lá me respondeu Se você não me esqueceu Posso voltar se você quer A noite quando deitei Pedi ao nosso senhor Pra ele me ajudar Me ajudar Porque eu estava sofrendo E somente o milagre Poderia me salvar Me salvar Com os olhos rasos d'água Fiz a minha oração E logo peguei no sono O milagre aconteceu Acordei de madrugada Com o telefone tocando Com o telefone tocando